Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal. Uhul! Menina, ó, se inscreve aqui embaixo agora, nesse botãozinho, não deixa pra depois não, porque eu vou te ensinar nesse exato momento a fazer um arco de balão desconstruído pro painel redondo, pra você fazer sua festa que tá em alta, não pega em monte, decoração em casa, tudo mais econômico que você já viu, utilizando apenas dois pacotinhos, aonde eu paguei R$ 8,90. Então o arco de balão desconstruído vai sair por menos de R$ 20,00. Acredita? Vai ficar lindo e perfeito e uma técnica bem fácil que dá pra você reproduzir em casa. Então só por isso, só por isso, já merece a curtida, certo? Curte aí, senão vou ficar parada aqui, eu e o sapinho, ó o sapinho, e aí você não vai ver o vídeo. Tô brincando, vamos lá, gente, é sério, apenas dois saquinhos eu vou usar aqui, pra gente fazer esse arco de balão desconstruído e um fitilho, um fitilho e uma fita adesiva depois pra gente fixar no painel e eu vou ensinar você fixar de um jeito fácil, muito prático, tá? Vamos lá, eu vou fazer aqui vermelho com azul porque eu acho que eu vou montar uma galinha pintadinha lá pra vocês, tá? Esse aqui é o balão da Fastball número 8. A primeira orientação pra vocês, eu gosto de trabalhar com balão número 8, mais redondinho, o 7 ele é mais pera, mais pontudo, não fica muito legal, por isso que o arco não fica tão bonito. A gente não vai utilizar aquela história de um balão maior, menor, não, é só esse número 8, tá? O que a gente vai fazer é inflar, um pouquinho maior e um pouquinho menor, tá? Normal, fácil, tranquilo. A sacada desse arco aqui desconstruído vai ser o quê? Somente esses dois sacos de balão que vem com 50 balão, tá? Vamos lá pra gente inflar aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que é. Ó, só inflando e amarrando as duplinhas, tá? Aqui não tem uma ordem de tamanho, não precisa respeitar porque o arco é desconstruído, essa é a vantagem de um arco desconstruído pra fazer. Pra você saber o seguinte, não tem um tamanho ideal, você vai inflar o menor e o maior. A sacada é que você vai amarrar duplinha assim, tá? Somente duplinha, você não vai fazer cluster, é só duplinha. Eu vou encher todos aqui, já volto com eles cheios pra fazer a montagem pra você. O tamanho não interfere, é o menor, o maior, você só faz isso, pode colocar as cores que você quiser, tá bom? Gente, agora eu vou mostrar pra você como é que monta esse arco, tá? Que fitilho na mão. O ideal é fitilho pra quem tá aprendendo, quem tá fazendo, porque o nylon já dá uma escorregadinha, é mais liso, tá? Inflei todos os balões, tá? Eu vou pegar e amarrar o fitilho, ó. Eu vou amarrar ele numa cadeira, aonde você puder aí, você amarra ele assim, bem firme, a gente vai começar a colocar. A diferença é, você vai pegar a duplinha do balão, olha que legal, você vai colocar aqui, ó, e você vai dar uma volta nele, ó, tá dando pra pegar bem, Maíra, ó? Beleza. Aí você vai pegar a outra duplinha do balão, você vai chegar bem junto aqui no meio, ó, ó, e você vai enrolar novamente, só isso, olha. Aí você vai fazer isso, ó, você vai chegar aqui, ó, no balão, ó, colocou a outra duplinha ali, ó, ó, e você enrola aqui, ó, balãozinho menor, colocou ali a duplinha, ó, enrola no balãozinho menor. E assim a gente vai fazer, ó, 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 coisa fácil, vocês não estão entendendo a facilidade de fazer esse arco, ó, de balão, ó, e depois dá pra você, depois dá pra você brincar e mudar as cores, as posições do balão, tá? Aqui a gente tá fazendo só duas cores, ó, vai enrolando, ó, coloca, enrola, ó, no meio, enrola, esse aqui eu vou deixar por último, que é um pouco errado, colocar o menor aqui no meio, pra dar os efeitos. E como ele é desconstruído, o tamanho pode ser menor ou maior, não faz, tanto faz e você vai ficar, vai dar o efeito que você quer por conta disso, tá? Então eu vou finalizar tudo, só isso aqui, você já aprendeu, vou fazer com todos até o final e já volto com ele prontinho pra você, ó, só fazer isso aqui, vocês vão ver, não vou fazer nada de diferente, só coloca bem, ó, e gira. Coloca bem, ó, ó, coloca bem e gira. Olha só como é que ficou bem grande, ó, vai dar certinho pro nosso painel. E vamos para a montagem do painel. Gente, aí, ó, agora eu vou colocar, fixar o arco aqui pra vocês verem, a gente vai precisar de uma fita crepe, pode ser fita adesiva, não danifica o painel, não pode ser dupla face, as outras se danificam. E o fitilho, eu vou tirar um pedaço de fitilho assim, com a mão mesmo, tá? Quatro pedaços de fitilho. Eu tirei quatro pedaços assim, ó, nesse tamanho aqui, ó, nesse tamanho aqui, ó, quatro pedaços, tá? E aí eu vou colocar ali no painel, deixa eu colocar aqui pra segurar, vou tirar um pedaço de fita, aqui você vai posicionar onde você quer começar o seu arco, eu quero começar aqui, né? Então você vai pegar aqui, vai tirar um pedaço de fita, você vai pegar o fitilho, ó, você vai colocar bem, bem, a maioria que vai chegar aqui perto era bom, pra elas verem, ó, bem aqui no meinho, pra lá, ó, ó, você coloca a fita, ó, se quiser colocar duas pra garantir, também pode, mas uma já é o suficiente, bem, aí a gente vai colocar outra aqui, ó, a gente vai colocar outra aqui, onde a gente quer também, lembrando, bem aqui, ó, passou aqui, ó, no meio do painelzinho, o painel tem essa dobrinha, se não tiver, você põe na frente, porque o balão vai tampar, tá? Aí a gente vai colocar outro aqui, outro aqui, ó, outro aqui, bem firme, ó, e o último vou colocar aqui embaixo, cadê o último aqui, ó, o último vai ser aqui embaixo, aonde vai finalizar o balão. Vou colocar mais um, pra ficar bem forte, tá? Então, aqui, ó, já tá bem fixo, aperta bastante, pronto, agora eu vou pegar o balão pra posicionar, ó, a gente vai vir desse lado pra cá, né, olha isso, o arco pronto, você colocou aqui, que você quer posicionar, o que que você vai fazer? Vai pegar só essa fita aqui, ó, ó, e vai dar uma volta no balão e já deixa ela pendurada, depois a gente vai cortar, tá? Vem aqui com o outro, ó, novamente, ó, mais uma volta no balão, ó, pode deixar ela pendurada que a gente vai tirar. Eu vou pedir pra Bruna separar pra mim minha tesourinha, ó, aí você vem aqui, ó, onde você quer de novo posicionar, ó, o outro, dá uma volta, tá dando pra pegar aí, Maíra? Tá dando pra pegar? E aqui, ó, no último aqui, olha isso, você vem aqui também, ó, dá uma volta, aí você vem dar uma olhadinha se ficou do jeito que você queria, posicionou aqui do jeito que você queria, e aí agora a gente vai cortar os excessos, pega um estiletinho, pode ser, tem tesoura pra estilete mesmo. Aí agora você vai tirar o excesso, ó, vai tirar o excesso, aqui, aqui, e aqui. Vou dar só mais uma posicionada do jeito que eu quero, e aí eu vou mostrar uma decoraçãozinha pra vocês verem, tá? Pra finalizar com a chave de ouro. Gente, e assim ficou a decoração já com o balão que vocês aprenderam a colocar fácil, fácil, e a decoração montada, olha como ficou. Você quer ver o passo a passo dessa decoração? No próximo vídeo eu vou colocar ela no mínimo detalhe pra você. Curte o vídeo mais uma vez, comenta aí o que você achou desse arco aí, se você quer mais coisas assim no canal, tá bom? Ó, beijinho.